Oi pessoal, Anitta recebe David Brasil em sua casa e ele quando vai embora leva vários produtos do novo lançamento dela. Ela e seu namorado também se divertem brincando com um cachorrinho de estimação, bora conferir como foi. Viu gente, eu falei pra vocês que agora o povo me visita. Calma aí ó, é pra isso que você veio David? Amor, te amo. Você acabou de chegar e já vai embora? Amor, hoje é sábado, tô cheio de boi, já quero deixar eles loucos com a frente. Vem, o povo vem, não me dá nem oi, pega ali e vai-se embora. Não vou querer nem almoçar, tá bom? Tá bom. Beijo, gratidão, pulse neles. É isso, o povo agora finge que vai vir me ver e fazer uma visita. Eu de pijama, desço ao quê? Veio pegar uma pose e ir embora. Isso não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta pessoa que faz isso, tá gente? Aí. Sou dessas, sou dessas. Puxe nelas, puxe nelas. Tem que, Anira, eu nem te agradeci direito, né? I'm sorry, my friend. Oi, make him do the circle. Aqui, Timóteo. Timóteo. Vem, Timóteo. Aqui, a língua pro lado. Olha a língua, olha a língua, olha a língua, a língua pro lado. Gostou do vídeo? Se inscreva, pois trago vídeos novos todos os dias. Sua opinião é muito importante, deixe nos comentários o que achou do conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo.